Música Nuno Gomes Nabião garantiu ainda que o executivo que lidera irá cumprir na íntegra as recomendações saídas do fórum. E a declaração de Bissau que vai sair deste fórum de juventude pan-africano, que vai ser cumprido na íntegra, o governo da Guiné-Bissau vai fazer tudo aquilo que é possível para garantir, portanto, que as medidas, as recomendações saídas deste fórum sejam de facto uma prioridade para a nossa governação. O quarto fórum pan-africano de Bissau recomenda o governo a trabalhar para garantir emprego aos jovens e combate a terrorismo. A falta de atenção e cuidados para com os recursos naturais é um dos fatores principais das alterações climáticas. Diz o jurista e escritor Guilomingo Esquadé durante a cerimónia do lançamento da sua obra científica intitulada Direito Guiniense dos Recursos Naturais Vivos. Com o intuito de melhorar o sistema judiciário guiniense, a Ordem dos Advogados juntou os seus associados numa jornada de reflexão sobre o lema Advocacia e a promoção do direito e da justiça. Embora se destine essencialmente aos advogados, mas nós temos a questão de se abrir essa jornada para a sociedade em geral, para recolher contributos em suma, para melhorar a nossa justiça. E quando se fala em melhorar a nossa justiça, pense naturalmente no quadro resolvido que nós temos, estamos a falar de legislação, estamos a falar do direito em geral. Nesse encontro a decorrer em Bissau, serão abordados vários assuntos ligados ao processo judicial guiniense e internacional. Realmente é um déficit entre os profissionais florence na Guiné-Bissau, ninguém conhece procedimento para ter acesso ao Tribunal Africano de Direitos Humanos. Estamos a falar do Tribunal Africano de Direitos Humanos, também existe o Tribunal da CDA de Direitos Humanos, tem um procedimento para lá chegar. Então vamos para ter essa experiência com o colega advogado, que conhece melhor essa matéria. Papel e importância da conciliação no processo civil e penal. Questionado sobre a morosidade no sistema judiciário guiniense, eis a resposta do bastonário. Muitas dessas morosidades devem-se à prestação dos advogados. Um ou outro fazem a sua defesa e procuram com isto utilizar tais manobras dilatórias que, doravante, o Tribunal tem que estar atento a este tipo de manobras. Mais que isso, em boa verdade, essa morosidade deve-se essencialmente, em alguma situação, dar ao fraco investimento no nosso sistema judiciário. No final dessa jornada, a Ordem vai entregar carteiras profissionais aos novos advogados. O bastonário da Ordem dos Advogados foi quem falou da morosidade no sistema judiciário guiniense, tendo em conta o fraco investimento nesse setor. Agora sim vamos ouvir o escritor e advogado Domingos Quadé. Preocupado com a problemática à volta da exploração e conservação dos recursos naturais, Domingos Quadé lançou um livro sobre os recursos naturais vivos. É preciso, portanto, ler o livro. O livro é para uma aplicação prática sobre os problemas da nossa convivência enquanto seres humanos. Porquanto destina-se, o livro fez uma abordagem de muitos textos nacionais e internacionais, mas do ponto de vista funcional. Quem amanhã tiver algum problema em mãos sobre os recursos naturais vivos da República da Guiné-Bissau sabe que tem um instrumento a recorrer para obter uma interpretação prática sobre o que deve e não deve fazer. O autor de diversas obras ligadas ao direito do ambiente afirmou que o seu novo trabalho traz grandes novidades para o campo jurídico. Se trata de uma inovação. Podem percorrer na internet e não vão encontrar nenhuma obra com esta nomenclatura. E isto fez com que seja o livro original porque procurou-se sintetizar uma caminhada integrativa do pensamento relativo aos recursos naturais vivos numa abordagem holística e jurídica. Na ocasião, o ex-bastonário da Ordem dos Advogados alerta sobre as consequências da exploração irracional dos recursos naturais. O ambiente decompõe-se em duas componentes. A componente viva e a componente não viva. Aonde acabou por colher a vertente viva, dada a minha ligação pessoal com o setor. Porquanto, a legislação produzida e em vigor hoje na Guiné-Bissau, nesse domínio, foi toda ela da minha autoria enquanto consultor jurídico. E este direito, recursos naturais vivos, exclui a parte da agricultura. Porque a agricultura não é um recurso natural vivo. Como ouvidos com a obra de Domingos Coadé, os presentes adquiriram esse novo instrumento científico que fala sobre recursos naturais vivos do país. De salientar que Domingos Coadé, o também político, foi um dos candidatos nas eleições presidenciais de 2014. Escolas de 17 tabancas que compõem a secção de Susana vão ser reabilitadas. Os trabalhos de recuperação serão levados a cabo pela Associação Comunitária da Referida Secção para a Educação. A informação da requalificação de 17 escolas das tabancas que compõem a secção de Susana foi tornado público esta terça-feira na apresentação do projeto que visa a recuperação das infraestruturas escolares e a aquisição dos materiais didáticos para os alunos e professores. Segundo o coordenador do projeto, o trabalho nas 17 escolas de Susana foi financiado pela comunidade da mesma secção num valor de mais de 2 milhões de francos-chefeiras. Zan Vieira assegurou que a população de Susana compreendeu a fraca capacidade das autoridades competentes em proporcionar educação de qualidade para todos, particularmente para os mais pequeninos. Por isso, decidiram apoiar a iniciativa através das atividades que geram rendimentos e que possam ser investidos nos trabalhos. Em representação da Ministra da Educação Nacional, Carlos Amado Baldé garantiu que as ações desenvolvidas pela organização não passaram despercebidas pelo Ministério. Reafirmo que as ações desenvolvidas no treino pela Associação Comunitária de Sessão de Susana para a Educação não passam despercebidas pelo Ministério da Educação Nacional, pelo que encorajamos a continuar com os seus árduos trabalhos e contar com total colaboração da nossa parte, porque só assim é possível construir uma educação de qualidade e homens capazes de transformar o mundo pela positiva. As obras devem começar ainda este mês e terão o envolvimento das comunidades no apoio à mão de obra. Hoje de manhã, os motoristas transportadores dos portos de Bissau paralisaram os seus serviços. O Sindicato dos Motoristas Transportadores dos Portos de Bissau, inconformado com a degradação desta via, decidiu fazer a paralisação de três dias para fazer cumprir sua exigência. Dois, três vezes, o caminhão caiu aqui e ninguém assumiu o custo e tínhamos um problema com a alteração do APGV, porque o próprio motorista provocava uma pequena coisa que não nos agrada. Escrevemos em carta o reembolso dos valores e, finalmente, quando haverá qualquer situação, o prejudicado será o proprietário, o carro e o motorista. Ninguém mais ajuda para facilitar o colaboração de danos de material. No mês passado, deparamos com o dano de material à volta de quase 200, 300 mil para alugar a máquina a fim de colaboração da situação. Segundo o responsável máximo da organização, foram obrigados a optar por greve porque esgotaram todas as negociações possíveis. A todos nós sabemos que quem constrói a estrada é o Ministério da República, juntamente com a alteração do fundo. Mas, veja só uma coisa, o fundo está a girar as cobranças do selo. E nós, como transportadores de caminhão, para atravessarmos o ponto, chegaram em Guaralhães, vai ir à volta, pagámos quase 40 mil. Mas não se surge efeito. Veja o ponto de curura. Se pagámos 7 mil com a estrada bem danificada, isso implica o quê? E ficámos com o braço cruzado. O diretor-geral da APGB informou que já fez várias intervenções neste local. Isto, apesar de responsabilidade da reabilitação da estrada, não é da instituição que dirige. Nós não estamos vocacionados para fazer o trabalho na estrada pública. Mas, no entanto, como uma estrada, não é? A APGB também tem interesse em termos de próprios utilizadores, não é? Que utilizam o porto. Já fizemos várias intervenções. Não se me lembro, fizemos intervenção há três anos, não é? Mesmo no mês de agosto, tínhamos feito a intervenção, onde nós gastámos mais de 4 milhões. Horas depois do início da greve, Félix Nandungue conseguiu contornar a situação, abrindo um portão alternativo para de seguida melhorar o local em causa. Conseguimos chegar a entendimento com o próprio sindicalista, de forma que daqui a duas horas de tempo, eles vão suspender a greve. Já conseguimos abrir, como dizem, a portão, que nós já tínhamos salário. E agora mesmo não vamos utilizar. A degradação deste espaço tem a ver com a dificuldade de passagem de água para o mar, pelo que se espera a intervenção da entidade responsável para a reabilitação do local. Os estudantes da Escola Nacional de Administração ameaçam sair às ruas para protestar contra a decisão do governo em suspender os professores contratados pela direção da escola. O presente ano letivo, 2022-2023, na Escola Nacional de Administração, ENA, pode complementar-se se o governo não revogar o espaço que suspende os docentes. Ameaçam os estudantes numa conferência de imprensa. Fomos inteirar a real situação de não funcionamento normal das aulas na ENA, junto à direção da ENA, onde a mesma nos mostrou que foi a decisão do governo de suspender o pessoal contratado na educação a partir de um despacho do primeiro-ministro, através da reunião do Conselho dos Ministros, algo teve lugar no passado dia 25 do mês de agosto do ano em curso. Por outro lado, a Associação Acadêmica da Escola Nacional da Administração, ENA, reuniu-se com o Ministro do Ensino Superior e Investigação Científica, o professor Dr. Timóteo Sabaimbunde e o mestre Moseira Selva, o diretor de Recurso Humano do mesmo ministério. Ambos mostraram a mesma posição, igual à da direção da ENA. Justino Salamão e Alá exortam o governo a anular o espaço que suspende os docentes, a bem dos estudantes. Solicitamos humildemente ao governo no sentido de resolver essa situação o mais rápido possível. Por consequência, essa decisão pode comprometer o ano letivo e é procedencial para os estudantes. Se quente, queremos que as aulas iniciem no tempo previsto a fim de concluirmos o programa curricular da Escola Nacional da Administração, ENA. Por isso, imploramos mais uma vez ao governo para nos ajudar face a essa situação. O líder estudantil promete manter contato junto dos responsáveis a fim de encontrar a solução passiva. Hoje, enquanto a Sessão Acadêmica Estudantil, desta instituição de ensino médio e superior, nunca deixamos de dar o nosso máximo para defender o interesse desses ilustres estudantes. A Associação dos Estudantes da Escola Nacional da Administração pede o governo no sentido de revogar o espaço que suspende os contratos dos docentes. A Guilherme já tem uma nova direção para um mandato de quatro anos. Voluntários e associados marcaram presença na Assembleia Geral Ordinária para escolher o novo dirigente, bem como apresentar o relatório das contas anual, entre outros assuntos agendados. Estamos a fazer esta Assembleia não só para apresentar todas as atividades já realizadas, quer a nível da direção executiva, como a nível dos órgãos, Conselho Diretivo Nacional e Conselhos Diretivos Regionais, que estão espalhados por todas as regiões do país, não todas, mas quase, e para apresentarem as suas atividades e também perspectivarmos o que é que se pode fazer para o futuro, no sentido de continuarmos a alavancar os esforços para atingir os objetivos que a AGB propõe, porque este ano, inclusive, elegemos como lema, entre outros, a advocacia, para que possamos efetivamente conseguir mais fundos, mais apoios para que a AGB possa atingir os seus objetivos. Mas também esta Assembleia servirá para renovar os órgãos associativos, porque a determinados postos que se encontram vagos, então vai-se proceder também eleições destes novos corpos sociais e perspectivar o futuro, as atividades que pode-se fazer para que a AGB continue a cumprir com os seus objetivos e atinja todo o cidadão no mais com o fim onde estiver, porque são cidadãos carenciados, na sua maioria. A Manuela Lopes Mendes aproveitou para pedir mais apoio financeiro, e não só, por parte do governo. O apelo que eu faço para o governo é no sentido de aquilo que já fizeram de forma informal, reconhecendo a AGBF como um polo, como uma entidade que efetivamente tem desempenhado muito no que toca com a saúde sexual e reprodutiva, planeamento familiar, mas no sentido de darem mais atenção, sobretudo naquilo que toca com o desalfandigamento dos produtos, que muitas das vezes já estragaram nas alfândigas de Bissau, ainda neste preciso momento deparamos com o desalfandigamento de contraceptivos e outros produtos que os nossos parceiros nos consideram não em dinheiro, mas em espécie, não em produtos, e precisamos de desalfandigar para poder ajudar a cumprir os nossos objetivos. Apelamos ao governo, aos dirigentes, àquelas pessoas que têm o poder de decisão neste aspecto, que nos concedam este favor, porque é para a população, uma instituição sem fim lucrativo e que merece todo o apoio do governo. De recordar que a Guibef é uma associação sem fim lucrativo que trabalha em prol dos jovens há 30 anos da existência na saúde reprodutiva. O presidente da mesa de recenseamento eleitoral, que está colocado no Círculo 28, no bairro de Belém, está satisfeito com o nível ordeiro e cívico, até que demonstrado pelos cidadãos que procuram as mesas para recensearem-se. Volvidos dez dias depois da abertura oficial do recenseamento eleitoral em curso no país, a TGV deixou ao terreiro para constatar o funcionamento das mesas e o fluxo dos cidadãos que procuram as brigadas para se cadastrar. Apesar de destacar o nível ordeiro e cívico até aqui demonstrado pelos cidadãos, Joelson Gastão, presidente da mesa de recenseamento eleitoral colocado no Círculo 28, do bairro de Belém, convida os que ainda não se recensearem para dirigirem-se às mesas. Em estado a pronunciar sobre a falta de segurança no local, Joelson desvelariza o facto, afirmando que diariamente consegue recensear cerca de 100 pessoas. Durante a reportagem, constatou-se a presença de delegados dos partidos políticos na mesa. Mohamed Camaray, representante das formações políticas, garante que tudo está a correr de forma natural e pede maior aderência por parte dos moradores da zona. Entretanto, os entrevistados de forma unânime realçaram a importância do processo, visto que permite identificar e mapear todas as pessoas que estão na faixa etária para se recensear. Importa salientar que o processo que iniciou no dia 7 de dezembro em curso terá duração de dois meses. Faltam já poucos dias para as festas do Natal e do final do ano, mas os vendedores do mercado de Bandim queixam-se da falta do poder de compra. Geralmente, quando se aproxima a quadra festiva do Natal e final do ano, aumenta a procura de bens de consumo e a movimentação do mercado de Bandim, torna-se mais notória. Os produtos alimentícios, vestuários, calçados e demais produtos levam os cidadãos a deslocarem-se até o maior estabelecimento comercial do país. Na ronda feita pela equipa de reportagem da TGB, constatou-se que apesar da aderência dos consumidores no passeio, os produtos sofreram subida do preço e consequente baixa da venda. Ouvidas pela nossa reportagem, As vendedoras de legumes e carne lamentaram a fraca poder de compra em grande quantidade, o que, segundo elas, difere dos outros anos. Mas, no entanto, mostraram-se esperançosas na mudança do cenário, antes das festas. Entretanto, Mamadoliu Balde e Brema Yassi, vendedores de roupas usadas, afirmam que a quadra festiva deste ano é diferente das outras, visto que há movimentação sem que haja compras. Um contraste quase que total na Avenida João Bernardo Vieira e combatentes da Liberdade da Pátria, pois pode-se notar, de um lado, a colocação de semáforos e, do outro, o derube constante de postos de iluminação por parte dos condutores, deixando a mesma meia-escura durante a noite. Pode-se contar aos dedos os postos de iluminação que ainda mantêm-se firmes na Avenida dos Combatentes da Liberdade da Pátria. Alguns não tiveram uma oportunidade longa de iluminar a via, já que foram arrancados do lugar pelos sucessivos acidentes rotoviários. Esses elementos considerados cruciais para a segurança rotoviária têm como propósito ajudar a evitar e diminuir o número de acidentes verificados no país nos últimos anos. No entanto, com a falta desses postos de iluminação à noite, muitas vidas supostamente vão continuar em risco. Portanto, para evitar essas tragédias, têm uma necessidade da sua recolocação. Vamos continuar a trazer mais notícias logo depois do intervalo. 20 de novembro é o Dia Mundial da Criança. É uma honra unir-me à Unicef e às meninas e meninos do mundo inteiro para dizer basta de divisão, não mais a discriminação. Vamos nos unir.